Olá, aqui é da Academia Adultos Dons e hoje vamos aprender a desenhar a borboleta monarca. De materiais você vai precisar de uma folha sulfite, uma canetinha ou uma caneta preta, um lápis de cor amarelo, um laranja e um preto. Vamos lá? Vamos iniciar desenhando a cabeça da borboleta, um pequeno círculo achatado no meio da folha. Depois, faça o tórax da borboleta. Esse terá um formato mais retangular. Em seguida, desça com o lápis lá para baixo e dê uma meia volta para o topo novamente. Essa é a parte da borboleta chamada abdômen. Iremos terminar o corpo da borboleta desenhando segmentos abdominais com pequenas linhas em toda a parte do abdômen. Finalizando, faremos as antenas. Faça duas linhas curvadas saindo da cabeça. Agora, a parte mais divertida, a asa da borboleta. Vamos desenhar a parte anterior da asa, ou seja, a parte colorida que gostamos de observar. A borboleta monarca possui uma asa superior e uma asa inferior. Para desenhar a asa superior, comece com uma linha na diagonal bem comprida. Em seguida, desça com essa linha e termine com uma curva voltada para o corpo da borboleta. Você pode adicionar algumas curvas ao longo dessa linha também. Depois, conecte o final da linha com o tórax da borboleta, mais ou menos na metade. Repita o processo do lado oposto. Para a asa inferior, vamos fazer uma linha na diagonal para baixo, saindo da asa superior e curvando quando essa estiver na mesma linha do abdômen da borboleta. Muito bem! Agora, repita o processo do lado oposto novamente. Hora de desenhar os veios das asas, que são as finas linhas que enxergamos na asa da borboleta. Comece desenhando uma pequena asa dentro da primeira asa superior, porém, deixe um espaço entre as extremidades. Para a asa inferior, vamos fazer o processo, mas um pouco diferente. Comece com a linha saindo da asa superior e termine no abdômen. Muito bem! Agora que temos o contorno, vamos começar a desenhar as veias. Na asa superior, puxe uma linha que começa no topo da pequena asa que acabamos de desenhar e termine no tórax. Depois, faça três linhas, uma ao lado da outra, conectando a asa pequena com a linha que acabamos de fazer. Na asa inferior, faça uma forma oval saindo do tórax e retornando a ele. Assim como fizemos na asa superior, vamos desenhar linhas uma ao lado da outra, mas dessa vez, faça cinco em vez de três. Olha como a nossa borboleta monarca está ficando linda! Antes de começar a pintar, adicione pequenos círculos ao longo do espaço, entre o contorno exterior e o interior das asas. Esses pequenos círculos são uma característica da borboleta monarca. Música Música Para finalizar o desenho, contorne as linhas exteriores da borboleta, deixando-as mais grossas. Música Muito bem! Agora é hora de colorir. Com o laranja, pinte a parte interior das asas e o abdômen da borboleta. Com o amarelo, pinte um pouco por cima do laranja para dar um brilho e preencher qualquer espaço em branco. Música E depois, use o preto para colorir o tórax, a cabeça e toda a parte entre a asa interior e a linha exterior do desenho. Cuidado para não colorir os pequenos círculos, hein? Música E agora, para um toque final, use sua canetinha para reforçar as linhas do desenho. Música Tchau, tchau! Música Música Música